Love it to tijolinho, love it to tijolinho, love it to tijolinho, dude! Fala aí, galera, meu nome é Patriota e ladies and gentlemen, oh yes, dude! Hoje é sábado e sábado a gente procura onde o tijolinho tá. Hoje é aquele dia feliz, sim, aquele dia que a gente tem. O Patrio Noel, dei uma alpadinha nele, ele tá no level 112, tá subindo devagarzinho ali, mas a gente já tá voltando agora a dar uma subida nesses níveis dele aí. E se você é novo aqui e não sabe do que eu estou falando, essa é a minha conta secundária, é uma conta bem nubinha que eu tenho, não construo, quase não elimino ninguém, que é a app que fica tranquila, ela me bota num lobby que você já não deve ver, ó, há muito tempo. Que é o lobby onde as pessoas são muito mais felizes, a árvore é mais verde, não tem nem Halloween nesse lugar. Porque no Halloween normalmente as coisas ficam meio que, né, ou mortas, tudo roxo, meio podre. No lobby do tijolinho, nada disso. É tudo verdinho, tudo bonitinho, o céu azul, a água do mar, tá bem, tá verde, ela tá verde. A água do lago, ela tá bem azulzinha, transparente. Dá pra ver os peixes nadando ali embaixo. E por aí vai indo. Você vai ter uma surpresa se você nunca viu. E no episódio passado do lobby do tijolinho, eu tava vendo os comentários aqui, repassando, né, nos comentários, e muita gente acabou errando, assim como eu também errei em quem iria ganhar. Chega no final da partida, a gente sempre tenta dar uma acertada em quem vai levar e quem não vai levar, só que tem partida que a gente não consegue ver todo mundo jogando, e aí fica difícil de você escolher. É mais que na sorte ali, mas a gente tinha um cara que parecia que ia levar e tava super bem, quando de repente algo aconteceu. O que aconteceu? Ah, você vai ter que descobrir. Nesse final de semana em específico, era pra ser o final de semana que os aviões teriam voltado. Só que a gente não tem avião, a gente só tem algumas skins aí voltando, a gente ainda tem aí a lançadora de abóbora, a gente tem algumas coisas. Que o Halloween, Halloween mesmo, ainda não chegou e a gente tem o pet todo ainda dentro do jogo. Ele sai agora, acho que terça-feira. Então a minha dúvida é, será que os tijolinhos ainda estão fazendo loucuras ali com a lança-abóbora? Eu falei lança-abóbora ou eu falei lança-abóbora? Eu nem sei o que eu falei antes, eu tô ficando louco. Chega no sábado, eu fico ansioso, mano. Eu só quero saber do binóculo. Que, por sinal, chegou o binóculo na tua casa? Eu acho que chegou na maioria das pessoas, né? Que bom, você já pode usar pra ver se você enxerga aonde que eles estão. Se eles estão ali, o tijolinho tá pra lá ou ele tá pra cá. Dias, mas, ladies, let's do this. O Patronel tá coçando aqui já, mano, louco pra entrar dentro do lobby e ver o que vai acontecer. Let's do this. Let's go! Vamos onde... Vamos agradecer o motorista, não sei nem quantas agradecidas eu tenho. Temos um local aqui bem popular pra gente descer aqui e liberar com o Patronel. Vambora, mano. Eu acho que enquanto eu tô fazendo upload desse vídeo aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer os desafios do Patronel. Ah, não. Não, os desafios pra pegar o negócio do Halloween, porque não vai dar tempo de eu fazer em live. Porque os desafios normais dele lá de... Esses semanais, etc, eu vou fazer com vocês. Em live. Ah... Eu poderia ter descido logo aqui em cima, né? Assumei o noob. Ah, não. Mas calma. Eu não sei se liberaria, né? Não, liberaria sim. E agora... Eu poderia cair pra um player aqui embaixo. Pera, deixa eu cair pra um player. Deixa eu ver se vai ter um player player aqui embaixo. Ah, aquele ali é um player player. Olha, esse cara aqui é player player. Esse aqui é player player. Ou não? Esse aqui é bot. Esse aqui é player. Não, ele é bot também. Caraca, todo mundo bot aqui, velho? Tá. Eu tenho um dinheiro pra comprar um pote pra levar pra alguém? Pronto. Eu vou levar de presente um pote. Tô na dúvida do que que é. Deixa eu ver. Tô vendo em primeira mão. Eu não tenho certeza se... Se ele virar... É player, é player. Se fosse um bot, ele já teria virado pra mim, ó. Tá, eu posso dar um tiro no joelho dele só. Aí, beleza. Só pra ele entrar em choque. Uh... Beleza, beleza. Bom, eu entreguei a cura pra ele ali. Ele pode usar. Ah, ele tá com os minis. Eram dois bots ali, eu acho. E esse cara. Vamos observá-lo. Vamos observá-lo. Ele... Cara, ele decidiu usar emotes de trocar skin depois de levar o cara na maior barulheira absurda, tá ligado? O cara é maluco. Maluco. E com o item, né, mano? Com o itemzinho novo, a nova pump que muitos têm usado nesses lobbies aqui. A gente vê com uma frequência muito grande no lobby do tiolinho, cara. Ó, ele tem uma R melhor, mas ele tem... O cara é bom. Esse cara é bom. É raro. É raro da gente ver um tiolinho que carrega pote com ele. E, além disso, ele se cura usando os barrilzinhos. Ó. Será que ele vai fazer? Não vai. Os tiolinhos preferem essa pump. Ela é boa. Ela não é ruim. Ela é bem boa. Só que se você conseguir acertar o tiro com a cartucheira, a cartucheira é melhor. Tá. Ele tá com um loot bom. Eu tava esperando que tivesse mais treta aqui. Mais gente aqui dentro. Só que, pelo visto, só tem esse cara aqui agora. Então... Eu acho que acabou por aqui. 353 é o número dele. Quem sabe a gente não vê ele mais pra frente. Mano, olha isso aqui, galera. Eu acho que a gente tem um bote preso com uma galinha espancando ele. A galinha tava espancando. É um bote? É um bote. É um bote. Olha como ele mexe a mira meio torto. E o cara que tá embaixo dele... O lobby do tiolinho desse final de semana... Eu não tô brincando. Eu tô rodando aqui, ó. Eu achei uns 20 botes. Normalmente, eu não acho tanto bote assim. Tá com muito bote, cara. Na semana passada, tinha bastante bote. Mas nessa aqui, eu achei muitos. Muitos mesmo. Muitos. Tá estranho até a quantidade de bote que tá aqui. Esse daqui... Eu demorei a identificar que era um bote. Olha só como é bote, ó. Ele vai achando as rotas... Certinha. Onde ele pode andar. Aí ele dá uma virada rápida. E, de repente, ele segue a rota, ó. Virou rápido. Segue a rota. Achou um do lado. Atirou na frente. Pegou. Ó. Isso aqui é um bote. Não é um player. Ele, tipo, esqueceu ali do lado, tá ligado? Aqui tem o cara. O cara saiu da rota dele. Ele já atirou sem o cara aparecer, tá vendo? Só que parecia muito ser player em alguns momentos, enquanto ele tava andando. E do lado dele, claramente um bote também, tá ligado? Bizarro como é que tá as partidas, cara. As partidas do Tijolinho tão enfeitadas de bote, mano. Mano, eu achei um bote. Que tá tretando com um player ali atrás. É, literalmente... Eu não estou exagerando. Deve ter uns 20 players ou 15 players dentro desse lobby. Olha só. O cara não levou e o lobo que levou. Esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui, ó. A movimento como é diferente. Mais suave. Esse aqui é um player. Tá? Sem brincadeira. Eu nunca vi um lobby desse. Eu nunca vi. Eu tô chocado. Eu tô aqui preocupado, mano. Eu vou ter que fazer aquele esquema. Eu vou ter que jogar no Paternoel mesmo um pouquinho. Fazer algumas eliminações nele. Talvez ganhar logo a nossa primeira partida da temporada. Pra ver se o rank do lobby dele sobe um pouquinho. Que assim já é muito ruim, tá ligado? Quando tem muito, muito bote. Fica difícil de eu achar player pra rodar. Por exemplo, se eu sair dessa câmera aqui agora. Eu não vou conseguir voltar pra ela, provavelmente. Ó, a gente achou um player. Isso aqui tá com cara que é player. É player. 100% player. 100% player. É o player que a gente viu no começo da partida, né? É ele mesmo. É o player que a gente viu na partida. Então a gente já tá agora começando a funilar mais os players. A gente voltou pra aquele player lá. Só que agora eu andando, a gente veio parar no bot. Então se vocês olharem ali em cima, ó. A gente para num NPC. Aí eu não consigo atravessar o NPC pra outro player. Então tem que voltar os players agora. Então a gente volta pra quem a gente tava vendo antes. E a gente vem pra um antes dele. Que no caso é um bot. Olha só. Olha a movimentação. E aí agora eu vou vir pra outro player. Pra outra coisa. É dois bots tretando. Olha aí. Caraca, mano. Mano, eu não sei o que aconteceu. Esse lá... Olha aí. Outro bot. Caramba. 3-3-3. É o bot também. Eu vi ele correndo já. 3-3... 3-1-1. Bot versus bot. Olha aí. Olha aí. Eles vão andando. Não sei o que lá. Eu vejo tantos esses bichos aí, ó. É igualzinho eles andando, mano. É igualzinho a mira. Dum, 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 dum. E o pior é que tem gente que acha que é player, não é player aí, mano. Meu Deus do céu. Você tá louco, cara. Eu não estou brincando com vocês quando eu digo que eu acho que nós temos dois players aqui vivos. O 354 e o 353. E eu não consigo achar mais ninguém, cara. Ninguém. Talvez tenha mais alguém aí. Mas tá muito estranho. É o lobby do Chunin mais bizarro que eu já vi até agora. E um detalhe. Eles vão se encontrar agora. O 354 tá passando do lado do 353. O 353 tá um pouquinho pro lado. A gente não sabe. Ele vai... Teve bala. Mas não é o nosso amigo. Não, ele tá ouvindo também só. Pode ter outro player, tá? Esse aqui já saiu. Ele ouviu o lançador de Abrobs. Tá? Ele decidiu só parar. Ele tá fazendo ali uma... Tá pensando no que ele vai fazer. Ele fez a cura. Jogou outra cura. Beleza. Fez uma cura mais lenta. Esse daqui conseguiu voar. Já tá adiantando a safe. O cara é malandro. Tá fazendo já a função. Nesse momento aqui da gameplay aqui, o negócio já fica mais insano, né? Porque tá todo mundo num local apertado. Eu sem querer cliquei aqui pro lado errado. A gente vai parar no bot. E aquele ali é um player. Ah, que esquecido daquele cara ali. Aquele é o Homem-Aranha ali. Ele é um player também. E ele tá aqui em cima. Beleza. Eu não consegui pegar o target dele, né? Daquele lá. Que isso? O cara é louco. O cara é louco. Ele tá batendo no vento ali. Ele é louco. Louco, louco, louco. Tá. A outra aqui tá procurando... Ah, o boss. Calma. É um NPC. Ele contratou o NPC ou alguém contratou o NPC? Tá escondido aqui. Eu não consigo pegar o target. É a dúvida. Porque eu podia jurar que era um peixoto ali. É. É um player. É um player. Tá ali embaixo, ó. Ali embaixo, ó. Olha ali, ó. Eu acho que... Eu acho que bot não contrata. Por que que ele jogou o cromo? Tá lá. É um Homem-Aranha normal. Ele tá jogando cromo. No bot. Tá lá. Ele viu. O Homem-Aranha viu. Ele tem uma sniper na mão. Se mexe! Não é o Homem-Aranha, cara. Tava difícil de enxergar essa skin. Meu Deus do céu. Então tinha alguns plays escondidos por aí, mano. Mas foi, sem dúvida, um dos lobbies com a maior quantidade de bot que eu já vi até agora. Então a gente descobriu alguns players aqui perdidos. Os NPCs que ficam pelo mapa, eles atrapalham a minha rotação aqui. Tem um lobo correndo muito rápido ali na esquerda que eu não sei o que ele tá fazendo. Se você ver um lobo correndo rápido demais numa direção só, as chances são de que ele tá seguindo alguém, né, mano? Aquele lobo tá atrás de alguém. Então agora a gente tem que ver qual vai ser a que... Ela vai dar de cara com aquele Homem-Aranha que tava aqui, ó. Aquele Homem-Aranha tá rotacionando pra cá. Então, ele já pode ter rotacionado, pode ter subido pra cá. Ele pode estar em vários locais. Mas ele estava aqui. Opa. Olha ele ali embaixo. Não, não é ele não. É o bot que ele tava com o Homem-Aranha. Tem alguém atrás. É o Homem-Aranha atrás. Ele tá de DMR. Tem um DMR atrás. Quase defesa que é ele. Baseado no item. Vamos ver. Olha pra cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ui, arriscou. Não pegou. Quase que pegou. Ele tá... O Homem-Aranha vai se confundir com aquele bot tirando nele. Mas pelo menos a gente tem o confronto aqui, mano. Essa mina aqui tá ligada, mano. Ela tá perigosa com a sniper aí na mão, hein, mano. Ela tá ligeira. O Homem-Aranha tá do lado da pedra. Ela não enxergou. Ele tá aqui na direita dela já. O negócio ficou quente. O Homem-Aranha vai... Para não, Homem-Aranha, que ela acertou na cabeça. Bala. Ela ficou sem munição. O Homem-Aranha tá com medo de atirar. Ele também teve que carregar. O bot acertou muita bala. Homem-Aranha não. Não teve o que ele fazer, coitado. Oh my gosh. E agora a gente tem um lobo vindo pra cima. Tomou uma bala da direita. O cara tá dentro do gás atirando nele. Eu não sei se é player ou se é bot. Ele ficou parado. Eu não tô vendo de onde veio essa bala. Tá ali. Tá no mato. Tá saindo. Tá com a máscara do lobo. Tá vindo pra cima. Eu não tinha visto esse player. O bicho tá pegando. Bala. Bala passou do... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O tijolinho é insano. Ele não quer saber da distância. A distância é apenas um detalhe na sua tela. Porque pra ele, ele enxerga diferente. Ele literalmente sentou a bala a quilômetros de distância usando a pump. A gente tem um outro cara looteando ali. Agora sim o negócio... Não pegou na cabeça não sei como. Por causa da skin. Essa skin do caramba. Vai atirar também. Jogou no corpo. Tem alguém atrás dele. Ah, é o peixotinho, né? É o peixotinho dele. Top 5 Situation. Essa mina joga bem. Só que ela tá sem cura. Ela vai ter que buscar as curas ali agora. Tá? Então... Beleza. Vamos ver. Vamos dar uma olhada em quem mais que a gente tem. A gente tem aqui. Top 5 Situation. 268. Pá. Meu coração chega a doer. Ah. Ela conseguiu se curar. 268. A gente tem. O 278. Que tá do lado dela. Se ele subir essa montanhazinha, ele dá de cara com ela. A gente tem o cara que eliminou a gente. Do lado do cara que a gente acabou de ver. Com o outro cara ali. Tem três pessoas uma colada na outra. Meu Deus do céu. Ele tá na pump. O outro puxou a pump. Coitado. Ele bugou. Ele ficou confuso ali. Tá sendo ruchado. 60. 60. Nossa. Ele cai. Nossa, mano. Tem alguém vindo. Ou foi o carro? Temos um de lobo. Temos ela ruchando onde tá o barulho. Eu nem sei quem leva mais. 27. 267. A gente tem. Caraca. O 276. Sendo ruchado. Ela parou do lado pra pegar o loot. Tá ali do lado. Acertou uma bala nela. 25. 20. Quebrou o escudo. Já era. Ela tacou. Essa pump dela é muito forte, cara. Comparada, tipo, assim. Perto desse jeito. Mas se ele insertasse uma bala bonita com aquela ali. Já trocasse em seguida pra R. A chance seria dele levar. Agora a gente tá nessa situação aqui. O cara tem um item. Ele sabe onde ela tá. Então a gente tá basicamente nessa aqui. Não deu nem pra gente fazer o top 5 direito. Mas a gente tem um top 2. 267. Ou a 268. E ela... Mano, eu acho... Eu não vou falar nada. Ela já viu. Eu não sei se... Ele viu. Talvez ele tenha viu. Ele viu também. Ela tem sniper. Ele tá doido pra tomar um HS. Meu Deus. Pelo amor de Deus, senhor. Olha pra lá. Ela sabe que você tá aí. E ela tem uma sniper na mão. É sniper. Oh boy. Ai. Ai, minha cabeça. Ai. Tá pulando. Tá tentando movimento. Ele tá correndo pra dentro do gás. Ela errou o tiro. Ele tem bazuca. Ele vai usar o pulo. Partiu pra cima. Vai bazucar o próprio pé. Mano, ela jogou super à vontade essa daqui. E ela joga direitinho, cara. Ela joga bem. Ela não joga mal, não. Ela tá no nível já um pouco... Tipo, não tá muito na frente assim também. Mas tá ali já nos tijolinhos ali bem avançados, cara. Ela jogou bem ali. Só que, cara, ela ficou muito parada. Tipo, com o cara ali. O cara poderia ter uma sniper. Pra ela parar dali, ele poderia simplesmente levantar pra esquerda aqui. Ou levantar pro lado direito. E dar uma bala na cabeça dela, tá? E a mesma coisa a ele. Ela poderia abrir mais ali. E tentar acertar a cabeça dele. Só que, cara, foi um lobby muito bizarro isso daqui, cara. Teve uns confrontos que foram muito rápidos. Tipo, o lobby ficou parado. E, de repente... Todos os 20 players que tinham na partida aqui se acharam tudo muito rápido. Com o bot no meio. Uma confusão. Eu tava chorando aqui. Que vocês não viram. Eu... Sei lá. Eu sei lá, mano. Mas é isso. Gentlemen and Ladies. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. E o seu comentário aqui embaixo. Dizendo o que você achou aí dos tijolinhos versus bots. Porque foi basicamente isso que aconteceu aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve no vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.